Minuto Poesia Olá, meu nome é Daniel Francoi, eu sou poeta, prosador, e vou ler um poema de Ian Wagner, na tradução de Douglas Pompeu. Prego. Mal na parede, já era o centro. Lançava-se ao raio para fora dos quintais, campos, cereiro de nabos, das granjas, da horta de rabanetes. Ficava mais amplo, mundial. Pendurávamos os chapéus, agasalhos de lã, capa e guarda-chuvas, molduras, até que o esquecíamos daquele olhar duro ainda ali, quando já tínhamos nos mudado, e a cidade, casa e rua já haviam desaparecido, lá em cima tão firme, tão brilhante sobre leste e oeste, que serviria para navegarmos no escuro e a velhos marinheiros de consolo.